O descarte inadequado de lixo é um grande problema. Você sabia que a média anual de resíduos sólidos urbanos no Brasil é cerca de 78,4 milhões de toneladas? E que quase metade desse valor é lixo orgânico? Apesar de uma parcela significativa, apenas 1% desse material orgânico é reaproveitado no país. Isso é preocupante, porque tais resíduos podem atrair animais transmissores de doenças e intensificar o efeito estufa. Pensando nisso, o Ciência Pra Gente iniciou um projeto de compostagem em 2014 na UEMF, que se expandiu e em 2019 chegou ao IFRJ Campos de Volta Redonda. Mas afinal, o que é compostagem e como ela pode ajudar? A compostagem é o processo de reciclagem da matéria orgânica, como o resto de frutas, legumes e galho de poda de árvore. Esses resíduos podem ser aproveitados em casa mesmo ou até em escolas que oferecem merenda para a fabricação de adubo e para reaproveitamento nas plantas. Esse processo ocorre de forma natural por meio de fungos e bactérias. E como isso ocorre na prática? Bem no início, o projeto da UEMF foi parte da monografia da aluna Osimar Berriel, que começou esse trabalho com a Thais Granato. Na época, a ideia era ensinar a compostagem nas escolas na região. O projeto foi crescendo e hoje realizamos palestras, oficinas e minicursos em diversos lugares. A compostagem também fez parte da dissertação de mestrado em Ciências Naturais da aluna Tatiana Andrade, onde o tema foi ensinar a compostagem no ensino médio, observando parâmetros físicos, químicos, biológicos e matemáticos. Com a entrada do IFIJ Campus Volta Redondo em Ciência para a gente, a ideia é construir uma composteira dentro do campus para torná-lo mais sustentável. Neste contexto, a primeira ação tomada foi quantificar o material orgânico gerado pelo campus, que serve ao almoço e tem várias artes. Assim, poderemos construir uma composteira para onde serão destinados todos esses resíduos. Além disso, os alunos também estão sendo incentivados a montarem suas próprias composteiras em casa. Em torno de 100 alunos já participaram dessa iniciativa e também já oferecemos uma oficina de compostagem para um grupo de terceira idade, em parceria com a Prefeitura de Volta Redondo. Ok, agora vocês sabem que a compostagem é uma ótima maneira sustentável de se reduzir no lixo orgânico. Mas além dessa diminuição de resíduos, ela também tem vários outros benefícios. A compostagem, como a Fernanda já disse, reduz os feijícios, mas ela também diminui os custos da coleta pública de resíduos, contribui para a prevenção da proliferação de animais letores de doenças, reduz a emissão de gás metano, que é um gás de efeito estufa super potente, aumenta a vida útil de aterros sanitários e reduz o uso de fertilizantes inorgânicos, que podem apresentar em sua composição metais pesados que podem contaminar o ambiente. Pois é, é tanta coisa que fica até difícil te lembrar de tudo. Mas e você? Está esperando o que para começar a sua própria composteira? Se quiser algumas dicas, me siga no Instagram também, porque fizemos post sobre compostagem lá. Aproveita e já vai deixando seu like e se inscreve no canal do YouTube, porque tem muita coisa boa por aí. Tchau!